As pessoas acham que as coisas acontecem assim, ó, não é, não é, o milagre vai até te encontrar, mas o milagre te encontra no movimento, no processo, ele não vai bater na sua porta e falar cheguei, seu milagre, vai cair aqui no seu colo, vai não, você vai ter que ir lá, você vai ter que se esforçar, se movimentar, ele não vai cair no seu colo. Quando eu cheguei em Alphaville, eu já tinha um movimento de PLD, aí eu criei um grupo chamado Mulheres Mastermind PLD, aí eu comecei a abrir, comecei a mandar mensagem, quem quiser participar do meu grupo, eu vou transbordar na vida de vocês, aí começou a entrar um monte de mulher nesse grupo, gente, chegou a ter mais de 200 mulheres, e eu fazia toda semana o encontro no Zoom, lá em BH, eu fazia o encontro no Zoom pra essas mulheres, então eu já tinha um movimento, entre aspas, um pequeno movimento, mas eu já tinha mulheres que me seguiam, mulheres que estavam ouvindo o que eu tava falando, né, eram poucas, eram poucas, era um movimento pequeno, era, mas eu já tava, sabe assim, já tinha ali alguma coisa acontecendo, e aí que tá, muitas pessoas querem começar grande, sabe, você quer começar já fazendo, gente, ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno, todo mundo começa assim, ó, é de degrau em degrau, e isso é bíblico, e Jesus fala, né, você foi fiel no pouco, eu te darei muito, seja fiel no pouco, seja fiel com o que você já tem mãos.